A todos os telespectadores, foi sim, foi um indivíduo de 27 anos, ele não tinha passagem pela polícia, foi preso após uma denúncia que o tático do sétimo batalhão recebeu quando estava em patrulhamento no Cidade de Jardim. Recebeu um senhor, se o senhor chegou para a equipe e virou e falou assim, eu tenho um rapaz, eu conheço um rapaz nas mediações da minha casa, que provavelmente está traficando ou está fazendo alguma coisa de ilegal. O tático anotou o endereço desse senhor e tentou fazer o monitoramento dessa área. Eles saíram da área do sétimo batalhão, foram até o setor Pedro Ludovico, realizaram o monitoramento, abordaram algumas pessoas sem obter isso. Até um determinado momento, eles conseguiram abordar uma pessoa com as características ditas por aquela pessoa na Cidade de Jardim, e aí essa pessoa, num primeiro momento, acabou negando que era traficante, só que ele estava muito próximo da casa dele. Falou, já que você não deve nada para a justiça, por gentileza, poderia franquear a nossa entrada na sua casa, só para a gente verificar se não há crime? Ele, sem outra alternativa, acabou franqueando a entrada dos policiais, e em busca, no fundo da casa, eles encontraram quatro pés de maconha, que estavam iluminados, com luz ultravioleta, e estavam bem aquecidas e bem vedadas, para que os vizinhos não sentissem o cheiro. Mas a movimentação de pessoas foi muito suspeita, e a partir daí, ele não teve mais outra justificativa para os policiais, e acabou entregando, que fazia o tráfico de drogas, não só naquela região, mas em outras. E os policiais também descobriram, em busca, na casa, duas balanças de precisão, quatro porções de skunk e seis porções de LSD. Está aí, imagens do local em que foi feita essa apreensão. O indivíduo não tinha passagens pela polícia, mas vocês descobriram, capitão, há quanto tempo ele estava envolvido no mundo do tráfico? Então, nós acreditamos que pelo tamanho do laboratório, pela estrutura que ele tem, ele pode ter começado agora, ele não tem ficha criminal, mas ele pode estar trabalhando há algum tempo e não pode ter sido pego. E graças à denúncia desse cidadão na nossa área, a gente conseguiu chegar a essa pessoa e retirá-lo de circulação. Um rapaz que é réu primário, mas muitas vezes agiu na ilegalidade, ou começou agora fazendo esse laboratório ou trabalhando para alguém. Só que essa situação vai ser investigada agora pela polícia civil. É porque pode ter participação de outras pessoas, né? Já que ele nunca teve envolvimento até então, pelo menos não tinha passagens. Alguém ajudou, alguém ensinou ali a cultivar maconha, enfim, alguém deu algum tipo de suporte? É, ele tentou falar que era para uso próprio, mas é muito difícil uma quantidade dessa, uma pessoa utilizar sozinha. Ele deve ter uma divisão de trabalhos com mais pessoas aí, realizando uma venda, uma caderneta foi encontrada dentro da casa dele com anotações. Então já vai configurar o tráfico de drogas. Nós acreditamos que há participação de mais pessoas sim, mas isso vai delongar uma investigação por parte da polícia civil e mais diligência por parte da polícia militar. Então nós aguardamos aqui vítimas ou pessoas que tenham sido vítimas dele ou tenha conhecimento de que ele fazia o tráfico de drogas na região, né? E também aguardamos as novas diligências para chegar em novas pessoas que fazem parte provavelmente de um grupo aí organizado para revender essa droga. ANE ANDERAA ANE przypadku ANE